A Franciele Gondarsky foi campeã paranaense de kickboxing durante o último fim de semana. A competição aconteceu em Guarapuava. Nós tivemos a Copa Paraná nesse final de semana, ali em Guarapuava. Eu permaneci campeã na minha modalidade, que eu luto no K1. E é mais uma vaga garantida agora para a Copa Brasil. Então a gente da Copa Brasil vai pleiteando outras vagas. Como eu já venho tendo a vaga garantida do Pan-Americano, a gente está conseguindo classificação de ranking para manter, em primeiro lugar, a classificação. O William Monteiro também está classificado para o Pan-Americano. Foi boa, fizemos uma luta boa ali, lutei tatama ali para não perder o ritmo também, para ter a preparação para o Pan-Americano também, o foco é o Pan-Americano. O Pan-Americano acontecerá em Cascavel no mês de novembro. Em novembro, de 16 a 20 de novembro. O propósito é manter o rendimento e defender o que já foi conquistado. Agora a preparação é a mil, não é a mil para a gente conseguir chegar lá, ter um bom desempenho e trazer a vitória do Pan-Americano para cá. Para competir, os atletas contam com patrocínios. É que também essa parte financeira é bem difícil, quem quiser ajudar também é bem-vindo. Procura vocês como? Pela academia, a associação, tem a nossa academia ali e a gente se forma com a Fran também. O meu nome da academia? É WF. No que depender dos atletas, a modalidade estará muito bem representada. Porque como vem todos os países, vai vir de todos os lugares e é só classificação por categoria, dois atletas de cada país. Então a gente vai para lá para trazer a vitória e deixar aqui em Pato Branco, Paraná, para nós.